Olá, estudante! Você já se perguntou por que os bebês precisam mais de agasalho do que os adultos? E por que as pessoas maiores têm mais desconforto térmico? Se você tem interesse nesse assunto, deixa já o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Agora quer aprender física comigo? Conheça meus cursos em FísicaComDouglas.com. Agora vamos lá! Os recém-nascidos precisam de bastante cuidado térmico. Assim que nascem, eles devem ser protegidos por um cobertor, por algo que os envolva, uma toquinha. Mas por que será que isso acontece? Inclusive, enquanto ainda pequenos, há uma necessidade grande de mantê-los isolados termicamente. Qual seria a explicação por isso? E por que pessoas maiores não têm tanta sensação de frio? Ou ainda, muitas vezes, acabam tendo desconforto térmico com aquela sensação de calor? Antes de mais nada, nós precisamos entender as temperaturas e as transferências de energia que ocorrem entre o corpo humano e o ambiente ao redor. Geralmente, a temperatura do corpo humano está em torno de 36,5 graus Celsius. Enquanto que o ambiente, quando está com uma temperatura agradável, está com algo ao redor de 25 graus Celsius. Eu sei, estamos no Brasil, Rio de Janeiro, 40 graus às vezes. Mas aí é um desconforto térmico sem tamanho. Em geral, as temperaturas do ambiente estão abaixo da temperatura do corpo humano. E quando está 32 graus Celsius, ainda abaixo da temperatura do corpo humano, a gente já começa a ter sensações ruins. Daí, vem outros aspectos relacionados à sudorese e afins. Mas vamos deixar isso para uma outra hora. O que acontece aqui? Existe uma transferência de energia térmica que ocorre espontaneamente das regiões de maior para as regiões de menor temperatura. Isso é o que nós chamamos de calor. Mas esta transferência, este calor, ocorre por meio da superfície do nosso corpo. Então, olha que interessante. Quanto maior for a área da superfície do nosso corpo, maior será a transferência de calor para o ambiente. Assim, podemos dizer que a energia térmica saindo vai ser tão maior quanto maior for a área da superfície do nosso corpo. E vai haver uma constante de proporcionalidade que eu chamei de Φ. Então, a energia vai ser uma constante vezes a área. Se dobrar a área, dobra a quantidade de energia que sai. Mas, no nosso corpo, existe energia térmica sendo produzida por meio do nosso metabolismo. A gente se alimenta e as reações que vão acontecendo vão transformando outros tipos de energia em energia térmica. E para que a nossa temperatura nem aumente nem diminua, a quantidade de energia térmica que a gente produz deve ser igual à quantidade de energia térmica que sai do nosso corpo. No nosso metabolismo, nas transformações, nas reações químicas que ocorrem no nosso corpo e nos atritos entre as miofibrilas musculares, você vai ter produção de energia térmica. Outros tipos de energia são transformados em energia térmica. E esta produção é proporcional à massa do nosso corpo, que, por sua vez, é proporcional ao volume do nosso corpo. Assim, a energia térmica gerada é diretamente proporcional ao volume. Ou seja, vai ser uma constante, que eu chamei de ômega, é uma constante qualquer, vezes o volume. Isso quer dizer que, se você dobrar o volume, dobra a quantidade de energia térmica gerada. Mas agora vem um problema matemático. O que acontece com a área quando eu dobro o volume? Qual é a relação entre essas duas grandezas? Vamos à matemática. Suponha que nós tenhamos um cubo de aresta a um metro. A área total do cubo que tem seis faces vai ser seis vezes um metro ao quadrado, o que nos dá seis metros quadrados. O volume é um metro cúbico, um metro elevado ao cubo. Então, já temos esses valores. Vamos, então, dobrar a altura aresta desse cubo. Quando fazemos isso, o que acontece com a área? A área agora vai ser seis vezes dois metros, e estes dois metros ao quadrado. Mas dois metros elevado ao quadrado nos dá quatro metros quadrados. Seis vezes quatro, vinte e quatro. E o volume? Dois metros elevados ao cubo, o que nos dá oito metros cúbicos. E assim a gente vê que multiplicando a altura por dois, a área se multiplica por dois ao quadrado e o volume por dois ao cubo. Suponha uma criança de 60 centímetros e um adulto de 180 centímetros. Você vai verificar que daqui para cá houve um aumento de três vezes no comprimento. A área da superfície do corpo de uma criança é algo em torno de 0,2 metros quadrados, enquanto que a de um adulto, 1,8 metros quadrados. Verifique que a gente multiplicou por três ao quadrado o valor da área. A massa de um bebê, 8 quilogramas, de um adulto, 72 quilogramas. A densidade do corpo humano é aproximadamente igual à da água. Então, o volume do bebê, 8 litros, e o do adulto, 72 litros. Certo, verifique que de 8 para 72, a gente multiplicou por três ao cubo, da mesma forma que acontece aqui. Então, veja, enquanto que o volume da pessoa aumentou 27 vezes, a área aumentou nove vezes. E veja a matemática da sensação térmica agora. Nós vimos que o volume de um adulto é 27 vezes o volume da criança. Isso quer dizer que a energia térmica gerada por um adulto é 27 vezes a energia térmica gerada pela criança, já que a energia térmica gerada é proporcional ao volume. A área da superfície da pele do adulto é nove vezes a área da superfície da pele da criança, o que significa dizer que a energia térmica saindo do adulto é apenas nove vezes a energia térmica saindo da criança. Veja então que o adulto gera 27 vezes mais energia térmica. Contudo, perde apenas nove vezes mais, o que dá um saldo positivo para ele. Enquanto que para a criança, com aquele corpinho pequeno, ela acaba perdendo muito em relação à massa que ela tem. Por isso, se você adulto se encontra termicamente confortável, verifique que o bebê provavelmente vai necessitar de algum isolamento térmico, evitando esta perda excessiva de calor. Agora observe que nas regiões polares, as regiões mais frias do nosso globo terrestre, nós não temos animais pequenos e de sangue quente. Por quê? Porque seria uma desvantagem térmica, haveria superfície demais se comparada ao volume desse animal, ele não conseguiria manter a sua temperatura em níveis aceitáveis. Então os animais de sangue quente das regiões polares são animais de grande porte. E assim a gente vê que a física, a biologia e a química andam sempre de mãos dadas nas ciências da natureza. Se você gostou, deixe o seu joinha, quer mais vídeos como esse, se inscreva aqui no canal e ative o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Quer aprender física comigo? Conheça minha plataforma em fisicacondouglas.com Um forte abraço e até a próxima! A gente se vê! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho